Pense numa mulher guerreira, que construiu seu próprio caminho mostrando serviço, que entendeu como ninguém os problemas do seu povo, do povo mais simples, e foi à luta. Porque não sou eu que sou guerreira, é o povo do Maranhão que é guerreiro. Somos nós todos que somos guerreiros, porque nós somos lutadores. Pense numa mulher que tem identidade com a alma desse povo, com sua cultura, sua história. Uma mulher que desafiou a vida e sobreviveu. E ficou mais forte, e ficou mais decidida, e ficou mais lutadora. Pensou? Eu não penso em resolver todos os problemas do Maranhão, mas eu penso em resolver os mais graves problemas do Maranhão. Penso sim, eu tenho esse sonho. É ela mesma, Rosiana. Por quatro vezes ela governou o Maranhão. E aqui pra nós, se ela teve quatro mandatos, é porque ela é boa de comando, sabe governar, e melhorou a vida das pessoas. E a gente sabe que ninguém reelege governo ruim. É ou não é? Como governadora, e claro, eleita novamente governadora, se tiver obras inacabadas, é a prioridade. Eu vou acabar essas obras. Se tiver programa dando certo, é claro que eu vou continuar. A Rosiana que o Brasil conhece e respeita. A primeira mulher a governar um Estado no país, que foi senadora e líder do governo Lula no Senado. É a Rosiana, que sonha com direitos iguais para todos. E aqui uma palavra especial para as mulheres. Vamos para a linha de frente. Esse é o nosso lugar. Nós temos de lutar pelos nossos direitos. Vamos lutar para conseguir o que a gente quer. Ela poderia ter sobrenome. Silva, Souza, Ferreira, Santos, Lima ou Oliveira. Pouco importa. Acima de tudo, ela é e será sempre Rosiana. A Rosiana que você conhece. Que o Maranhão aprendeu a admirar e a chamar pelo nome. Sou uma pessoa muito aguerrida. Eu sou uma pessoa que briga pelas suas coisas. Sempre fui assim. Sou uma pessoa essencialmente política. Tenho a impressão que essa é a minha missão e que eu nasci para fazer isso. Esquece quem nunca esquece do povo do Maranhão.